Herod Mendes Borges, de 30 anos, foi preso junto com uma adolescente quando estavam assaltando no bairro da Cremação, em Belém. Todo quebrado, ele nega a acusação de assalto. Não ocorreu assalto nenhum, não teve voz de assalto pra ninguém. Mas a vítima confirma o crime e conta em detalhes como foi ameaçado por Herod e sua parceira. Me abordaram ele e ela, aí ele fez a missão que tinha uma arma, entendeu? Aí ela veio, me revistou, pegou o celular e as bicicletas fugiram. Aí a população enfurecida lá deu uma pisa nele. Policiais que salvaram Herod das mãos de populares confirmam a versão da vítima. E após verificação nos dados da polícia, foi confirmado que ele é ex-presidiário foragido do sistema penal. Foi constatado aqui, chegando aqui na seccional, que o mesmo está foragido desde 2010 da casa de albergado. Vai retornar pra cumprir a sua pena e mais esse crime que ele cometeu junto com a menor. O caso foi registrado na central de flagrantes do bairro de São Braz. Após prestarem depoimentos, a menor foi encaminhada a data e Herod encaminhado para hospedagem na Suzip. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto